Meninas que gostam de perfumes marcantes, gostam de chamar atenção, gostam de bomba, o vídeo de hoje é para vocês, porque isso aqui pode não parecer, mas é uma granada. Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Se você está pensando em comprar aquele contratipo, mas está com um pouco de receio de comprar as cegas ou não está confiando na palavra dos youtubers, a Lecine tem os decantes dos seus contratipos favoritos, seja para levar no bolso, na bolsa, na mochila ou muqueado em qualquer outro lugar, quanto para você não arriscar e comprar uma fragrância sem conhecê-la completamente. E a Lecine ainda oferece a opção do cupom de desconto Lecine 5, que dá 5% de desconto. E comprando hoje, eles enviam já no próximo dia útil, assim vocês não ficam reféns de não ter no estoque. Então dá uma passada lá, lecine.com.br. A Enderbox lançou não faz muito tempo o La Belle Fleur, que se inspira no Safanade da Parfums de Marley. Uma fragrância de nicho, pouquíssimo acessível. Eu tinha quase certeza, inclusive, que o Safanade era uma fragrância masculina, mas não, é uma fragrância feminina. Ou talvez tenha aí a versão masculina dele. Vou pesquisar depois na internet e aí eu coloco aqui no vídeo. Mas enfim, La Belle Fleur é uma fragrância extremamente potente da Enderbox. É uma fragrância para vocês que querem chamar muita atenção. É um perfume que eu passei na fitofativa uma borrifada e consegui sentir ele por pelo menos ali, mais ou menos uma hora, uma hora e meia, exalando e tomando conta, enquanto eu estava no computador fazendo qualquer outro trabalho para testar as fragrâncias. Inclusive, isso é uma coisa. Eu tenho uma certa dificuldade em resenhar as fragrâncias femininas, né? Descrever e entender melhor os perfumes femininos é desafiador para mim. Mas o La Belle Fleur é uma fragrância simples e deu para compreender muito bem. Se vocês estão procurando, por exemplo, adquirir um perfume para tentar conhecer melhor, o mundo das fragrâncias, se é que as pessoas fazem isso, ou através de decantes, por exemplo, o La Belle Fleur eu considero uma fragrância muito boa para essa finalidade. Não estou falando que é tipo, ah, se você quiser comprar um perfume para aprender sobre perfume, compra ele. É um perfume de construção simples, que tem evolução, que tem muita qualidade e que além de ser muito cheiroso, muito potente, muito agradável, também tem esse lado de estudo. Se é que é uma coisa que a gente pode levar em consideração na hora de escolher comprar uma fragrância, né? La Belle Fleur é um perfume bem floral, frutado, muito tradicional de vários outros perfumes que a gente tem aí no mercado. Aqui com destaque para a pera e para o Ylang Ylang. A pera da forma mais tradicional não é aquela pera que a gente encontra na nossa feira, no nosso mercado. Na verdade, é a pera que tem lá no pão de açúcar, aquela meio vermelhinha, mais cara, né? No pão de açúcar tem as frutas, os legumes vegetais mais exóticos, mais caros, importados, né? Não chega na nossa feira assim tão fácil. Essa é a pera que você vai sentir aqui nesse perfume e que domina a fragrância do começo ao fim, junto com o Ylang Ylang, uma flor exótica, sensual. Muita gente atribui ele como se fosse uma flor assim que dá um ciricutico, assim, né? Os homens sentem e opa, que flor é essa? Entendeu? E é uma das minhas fragrâncias femininas, assim, pelo menos em termos de contra-tipo, uma das que eu mais gostei. Me pegou de surpresa porque não esperava algo assim tão potente como ele é e nem tão agradável, tão gostoso e inclusive versátil. Vamos entrar na pirâmide olfativa para eu poder descrever melhor esse perfume para vocês. Le Beliflor é uma fragrância floral feminina e ele tem no topo pera e flor de laranjeira. A pera nem precisa falar nada, né? Domina a fragrância, você vai sentir ela já logo de cara bem forte no perfume. Ela é levemente adocicada, cítrica e suculenta. Ela também tem uma nuance um pouco aveludada. Acho ela um pouco menos aveludada em relação a outras fragrâncias que tem a pera até de uma certa forma dominante. Aqui ela é um pouco mais contida nesse aspecto. Uma pena, porque o aveludado da pera é muito bom. Mas ela traz essa característica suculenta, que é uma coisa um pouco mais inédita, vamos dizer assim. Eu não lembro de ter sentido uma pera tão suculenta assim na perfumaria, que é muito gostosa, muito agradável. Junto acompanha a flor de laranjeira. A flor de laranjeira traz aquele aspecto floral, óbvio. Quase como se fosse alguma coisa cremosa de fundo, como um creme para você passar na pele. E que traz um leve e sutil toque verde para fragrância, que é uma característica da própria flor de laranjeira. Então ele abre bem potente, já projetando muito, e ele permanece dessa forma mais frutada, suculenta, levemente cítrica. Com esse creminho de fundo verde, por pelo menos aí uns 30 minutos. No coração ele tem ylang-ylang, íris e mais flor de laranjeira. E aqui entram características e nuances espetaculares dessa fragrância. O ylang-ylang traz um pouco de cremosidade, muita luminosidade, é uma flor bem brilhante. O perfume começa a abrir mais quando o ylang-ylang entra na fragrância. Ele traz um toque meio acetinado, como se você estivesse trajando um vestido, alguma coisa de cetim, né? Junto com o cremoso ali da flor de laranjeira. Parece quase como se fosse realmente um creme acetinado. Mas essa parte acetinada fica um pouco mais sutil quando o ylang-ylang aparece. Ou melhor, essa parte cremosa fica um pouco mais sutil quando o ylang-ylang aparece. O perfume volta a ser bem cremoso mais pra frente, já vou entrar nesse detalhe, né? A Ailis também traz uma maior profundidade pra fragrância. Tem um toque bem leve e atalcado no fundo da fragrância. Ele não é um perfume atalcado, mas ele tem essa nuance leve e atalcada. Tem um certo toque, um que, assim, de fundo, de estouro de maquiagem no perfume, mas é sempre discreto. Ele não toma conta da fragrância, como é tradicional e várias outras fragrâncias que nós temos por aí. Especialmente que tem bastante íris. Nesse momento, o perfume até parece alguma coisa mais clássica, levemente vintage, mas reinterpretado. Eu já fiz algumas resenhas de perfumes masculinos por aqui que tem essa característica, como, por exemplo, o The Barbarian da In The Box mesmo, que se inspira no Creed Viking, que é um perfume bem típico da década de 80, mas interpretado como se fosse nos tempos atuais. Eu vejo o Labelle Fleur, e, consequentemente, o Safanade, como também uma fragrância que tem aquela pegada meio oitentista, meio setentista, clássica de perfumaria, mas interpretada de uma forma mais moderna, mais atual, contemporânea. E eu posso até dizer que o Labelle Fleur é um perfume atemporal. Ainda por conter a flor de laranjeira no coração, fica sempre aquele vestígio meio verdinho, folhoso, no fundo da fragrância, que quebra um pouco todas as outras nuances do perfume. E, no fundo, ele tem sândalo, baunilha e âmbar. Aqui a baunilha é o carro-chefe do fundo da fragrância, é o que toma conta. Não é uma baunilha extremamente adocicada, mas ela é bem cremosa e ela vai surgindo no perfume depois de um tempo, vai tomando conta da fragrância e se mistura com tudo que eu já falei anteriormente. E aí descaracteriza algumas coisas da fragrância. A primeira a desaparecer é aquele fundinho verde da flor de laranjeira. Depois, a íris perde também essa força, deixa de ser atalcada, esse aspecto desaparece. A fragrância fica mais cremosa e chega a um ponto que o suculento e meio cítrico da pera também desaparece, fica só o doce e aveludado. No final da vida útil do perfume na pele, depois de um bom tempo, diga-se, de passagem, a fragrância fica bem cremosa. Do começo ao fim, é um creme de pera bem floral, meio a meio ali, flores e pera, com sempre a baunilha banhando tudo ali na fragrância, né? Em termos de performance, o Labelle Fleur é muito potente, extremamente potente. O Labelle Fleur tem uma fixação aí que ultrapassa 12 horas tranquilamente e uma projeção bem intensa de pelo menos umas 2 horas. Ele tem bastante capacidade de sufocar ali. Enquanto eu estava com ele na pele, eu captava ele ali na roupa, vendo Netflix ou mexendo alguma coisa no computador, era possível sentir. Gente, no único dia que eu testei ele, indo para a academia, eu não sei como algum cara não veio perguntar ou alguém não veio perguntar, porque eu senti ele de forma muito intensa pela máscara, tipo, muito intenso mesmo. É uma fragrância que você não consegue passar despercebida. Em termos de usabilidade, é quando você quer que as pessoas realmente notem você perfumada. Porque é para isso que serve o Labelle Fleur. Ainda que ele não seja extremamente enjoativo, no calorão do verão, não dá para recomendar ele. Ele é um perfume outono, inverno e primavera, majoritariamente. É uma fragrância bem primaveril, na minha opinião. Ele até consegue ir bem num certo calor, mas se ultrapassar ali mais ou menos uns 28 graus, ele já começa a ficar um pouco enjoativo. Eu acho que a combinação de pera meio doce, melada, com o ylang-ylang e a baunilha no fundo, fica carregado demais para usar num calorão. Balada tem muita performance para isso. É uma fragrância que eu considero mais noturna, se você usar, assim, alguma coisa mais para dar aquela sensualizada. Quando você quiser dar uma tapeada naquele cara chato que está aqui, assim, faz tempo e você quer descolar. Porque se você quer dar o golpe. Isso aqui é perfume de golpista, putz, grilo. Por que eu não pensei nisso antes? Labelle Fleur, para você mulher que gosta de dar o golpe. Se você está usando isso aqui, eu caio no golpe fácil. Vamos almoçar no outback? Vamos almoçar no outback? Estou levando. Pago, não tem problema, sinto o perfume e já fica retardado. Enfim. Estou dando ao pistas demais aí, hein? Ó, isso é perigoso. Não pode dar corda para golpista. Um amigo meu ensinou isso daí. Dá para ser utilizado durante o dia também, desde que seja um dia mais fresco, né? É uma fragrância que tem uma certa versatilidade dentro do ambiente que foi proposto. E, especialmente, se você quer, e eu não vou cansar de enfatizar isso, chamar a atenção. Porque é uma fragrância que impede você de passar desapercebida. Se bobear, até as abelhas vão vir atrás de você por causa desse perfume aqui. Ah, vale a pena também mostrar a apresentação dele aqui, ó. Porque o frasco feminino da In The Box é um pouco diferente. Quer dizer, a etiqueta, né? Tem uma cor diferente. Então, não dá para falar que é tudo igual. Mas, em pé, é tudo igual. Enfim. Né? Leve de Fleur. Um perfume chamativo. Um perfume para você brilhar e desfilar e quebrar pescoços dos caras a hora que eles virarem para olhar quem é que está usando esse perfume. E para você, minha querida amiga, que quer dar aquele golpe. Qual golpe você quer dar? Aí fica ao seu critério. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau.